Três, e agora a gente conversa ao vivo com Antônio Carlos Modesto, que é o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Porque nós estamos em outubro, hoje 1º de outubro, é o mês em que se comemora o Dia do Servidor Público, dia 28 de outubro, e neste mês o Sindicato dos Servidores preparou aí uma programação, algumas atividades para os servidores, e é justamente sobre isso que a gente conversa agora com Modesto. Bom dia, Modesto, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, Ana Cristina, agradeço o convite que me foi feito, quero cumprimentar aqui os diretores desta rádio, Antônio Luiz, todos os profissionais do Grupo RCN Notícias, meu bom dia a todos que nos ouvem, particularmente para os servidores públicos, né, que estão atentos aí à nossa, à sua programação. Exato, Modesto, esse é o mês em que se comemora o Dia do Servidor, qual é a programação que o Sindicato preparou para celebrar essa data? Então, Ana, esse é um mês bastante especial, logo, daqui a pouco nós vamos ter divisão do Estado, vamos ter Dia da Criança, Dia de Nossa Senhora Aparecida, puxando a sardinha para o meu lado, Dia do Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, Dia do Professor, Dia do Médico, e no dia 28 de outubro, o Dia do Servidor Público, né, Servidor Público Municipal. E o sindicato já é uma, está se tornando uma tradição, ele faz essas atividades, homenageando e dando visibilidade ao papel fundamental dos servidores públicos do município, para toda a nossa sociedade, durante todo o mês de outubro, né. Então, nós estamos hoje, aqui no seu programa, lançando a campanha do mês de outubro, mês do servidor público, com o lema, eu faço a diferença, sou servidor público municipal. Você pode até ver que eu estou aqui com uma vestimenta aí, que faz alusão a esse lema, a máscara também. Esse será um dos brindes que vamos distribuir aí para os nossos filiados e filiadas do SSPM durante todo o mês. Vamos propagar nas nossas mídias sociais o papel fundamental, preponderante do servidor público para a sociedade, né, falando, fazendo da particularidade de várias categorias. Vamos fazer sorteios diários, né, nos dias úteis. Nós já programamos pelo menos 18 sorteios ao longo deste mês, com vários patrocinadores, né, dentre eles ainda podemos estar vereadores, supermercados, o nosso plano odontológico, o nosso plano de cartão de crédito do próprio sindicato, né, a nossa federação. O sindicato também vai entrar com um aporte, de tal forma que o servidor se sinta agraciado, homenageado, reverenciado neste mês todo, né. Quantos servidores tem a Prefeitura de Três Lagoas, Modessa? E quantos são filiados ao sindicato? Olha, é assim, não muito preciso, mas em torno de 4.600 servidores é o que nos passaram, né, o que a gente também tem visto, de servidores desses aí, 2.500 são efetivos, mil servidores são comissionados, tem outros tantos servidores que são do contrato temporário, tanto da saúde, como também professores convocados, né, da educação, pode dar quase outro mil, né, e desse, nós não representamos o pessoal da rede municipal de educação. Fora isso, nós temos uma base hoje de 2.500 servidores, destes, 1.300, quase 1.400, são filiados ao SSPM, né, quando nós entramos no sindicato, Ana, tínhamos menos de 500 servidores filiados ao SSPM, hoje nós estamos chegando quase a mil servidores a mais, né, do que quando chegamos em 2016. E se você puder, eu vou fazer um parênteses aqui, cresceu demais a minha admiração dos servidores, né, da direção do SSPM, no momento em que fomos alçados, com muita honra, na direção do SSPM. Cresceu demais a minha admiração por servidores e servidora, porque, não sei se você já foi no Rio de Janeiro, no Cristo Redentor, eu já tive a oportunidade, então quando você está na praia ali, você vê aquela beleza do Rio, a cidade maravilhosa, né, mas quando você vai lá no Cristo, você ainda vê mais ainda, o tão que é belo, quando você vê uma visão mais ampla. Foi praticamente isso que aconteceu conosco, quando a gente foi alçado na direção. Nós pudemos observar com clareza as particularidades de cada uma das profissões. Eu que já admirava o serviço público, na minha profissão de físio, né, lá no SEM durante muitos anos, pude entender um pouco mais do papel de várias outras categorias desta classe que a gente chama da classe dos servidores públicos. Então, a gente só tem a agradecer àqueles que se dedicam, que têm consciência do seu trabalho, né, que sabem dos seus direitos, mas sabem dos seus deveres, das suas obrigações, que não têm direito absoluto, que têm direito relativo, que é da administração também, tem o tal do poder discricionário, nós temos que entender isso. Como que você avalia, Modesto, quando as pessoas criticam muito o servidor público, o serviço público? É claro que a gente sabe que tem servidores que prestam um excelente trabalho, mas tem aqueles também que deixam a desejar. Vocês, do sindicato, recebem reclamações em relação aos servidores públicos? Sim, nós recebemos, sim. Inclusive, é bom você tocar nesse assunto, porque o sindicato é também uma fonte de informação, né, inclusive dos seus direitos, dos seus deveres, da questão legal, do que pode e o que não pode fazer. muitas pessoas se comunicam conosco diariamente, perguntando, tirando dúvidas, né, a respeito se tem ou não determinado direito. E é bom falar disso, um direito absoluto. Eu tenho direito a receber o meu vencimento, né, agora, hoje mesmo, é o dia que recebemos, né, dia 1º de outubro, o pessoal tem pagamento na conta. É um direito absoluto receber o nosso salário. É um direito absoluto eu receber a progressão, estamos esperando a progressão para dezembro agora, servidores esperam, com ansiedade, pelo menos, a progressão agora no mês de dezembro, nesse ano tão difícil pela lei complementar, é um 7.3. Mas tem direito relativo, né, que não é assim, tá lá no escopo da nossa lei, mas depende, é do poder discricionário, depende da autorização do poder executivo, depende da necessidade do serviço, por exemplo, uma licença TIP, né, você tem o direito de tirar uma licença TIP, mas isso vai depender da necessidade do serviço, né, só para deixar um dos exemplos, né. Então, aquele servidor, a gente sabe que servidor que não é vocacionado para o serviço público, com o passar do tempo, ele vai apresentar algum problema. E isso é a minoria, felizmente é a minoria. A grande maioria, a esmagadora maioria, sabe da sua responsabilidade, ele se preparou através da escola, né, então ele ganhou lá, ele já tinha o seu talento, mas ganhou as suas habilidades, as suas competências, e oferece isso em favor da sociedade. Quando ele tem, ele sabe, ele tem consciência do papel que ele exerce na sociedade, fica tudo mais fácil, ele vai ter uma carreira, eu estou falando isso, principalmente servidor concursado, né, consegue ter uma carreira, consegue ter projeção, consegue ter a estabilidade, e falar de estabilidade é muito importante, a estabilidade, não para a pessoa ficar, depois, tranquila, em céu de brigadeiro, que ganha a estabilidade. Não é isso, a estabilidade, por exemplo, eu tenho 32 anos de dia de casa, a minha estabilidade também foi conquistada através do trabalho que eu demonstrei durante todos esses anos, ela que me garantiu. Então, a pessoa que tem a responsabilidade, a consciência do que faz, a estabilidade é tranquila, e o papel fundamental dela é de que o servidor fica livre de qualquer marra, de qualquer pressão que venha, porventura, sofrer, vamos supor, um processo aí de licença ambiental de um local onde não é para se construir, e alguém vem com pressão para que, vamos supor, que algum servidor assine, que dá tudo certo. isso aí, o servidor que tem estabilidade, ele tem muito mais facilidade para falar, não, aqui não, isso aqui está errado, eu não vou fazer isso. Não quer dizer que o servidor que não é concursado, não vá falar não também, mas ele pode sofrer maiores pressões, por isso a estabilidade, ela é boa para o servidor, melhor ainda para a sociedade. E na sua avaliação, qual a importância do servidor ser sindicalizado? Ah, isso é muito importante, porque a partir do momento em que você tem a sua esfera sindical, sua entidade sindical, você deixa, primeiro, você vai entender um pouco mais de como, de quais são os seus direitos e deveres, e vai deixar de brigar sozinho, você vai ter uma entidade que vai reivindicar por você, tem uma entidade que vai te representar, se for o caso judicialmente, que vai te representar, se for o caso administrativamente, coletivamente, é muito mais seguro para o servidor, ele ter por trás uma entidade que o represente, do que ele sozinho se deparar diante do poder público, para a sua reivindicação. Papa Francisco já falava, não há uma boa sociedade sem um bom sindicato, então é importante que a gente tenha, essa visão, e os sindicatos, existem sindicatos e sindicatos, o nosso sindicato está lá, com portas abertas todos os dias, na rua Manoel Pedro de Campo, 1050, no nosso Hora Aparecida, você vai encontrar os três servidores, que são designados para, exclusivamente para essa função lá, trabalhando todo no seu horário, agora, pode ter sindicato aí, que a porta esteja fechada o tempo todo, você não sabe nem onde estão, isso daí, a gente, com o tempo, o servidor vai entender isso, e vai deixar de lado o sindicato que não o representa, a gente faz de tudo, um esforço, de outurno, para que isso não aconteça, com uma série de benefícios também, isso, na nossa missão de representação administrativa, previdenciária, judicial, se for o caso, reivindicar direitos, preservar os que já temos, mas também oferecer benefícios, por isso eu trouxe aqui também um folhetinho, com vantagens de ser filiado ao SSPM, com alguns parceiros, que a gente pode obter desconto, que o servidor possa ter algum benefício, então hoje em dia, o sindicato além da parte administrativa, a sindical mesmo, tem que oferecer benefícios também para o servidor, é isso aí. Maravilha, Modesto, a gente quer agradecer pela tua participação ao vivo, aqui no RCN Notícias, a gente sabe, o quanto você é sindicalizado, o quanto de compromisso, o comprometimento que você tem com o sindicato, com a categoria, o Modesto realmente representa bem a categoria, então no seu nome, da direção do sindicato, que a gente sabe que é uma direção séria, a gente cumprimenta todos os servidores públicos, aqueles que realmente, faz jus à sua profissão, que é o que eu falei, toda profissão tem os bons, tem os ruins, todas as categorias, e em seu nome, daqueles que realmente faz jus a esse trabalho, em servir bem à população, a gente cumprimenta todos, e obrigada, viu? Olha, eu só quero só o último recadinho, obrigado pelas suas palavras gentis, esta camiseta que está aqui, eu faço a diferença, sou servidor público municipal, estará sendo distribuída, a partir de segunda-feira, pessoal, segunda-feira no sindicato, nós vamos começar a distribuição, o mês inteiro, com calma, com tranquilidade e serenidade, e uma mascarazinha também, que o sindicato está oferecendo, eu agradeço o espaço aqui, tenham todos um ótimo dia. Muito obrigada, a gente conversou com Antônio Carlos Modesto, presidente do sindicato, dos servidores públicos municipais, é um ótimo dia ou gosta, nós vamos ver sempre,